Olha aí pessoal, acabou de chegar a telazinha padronizada, olha, que acabamento maravilha, ó, o furozinho cestavado com uma borneazinha de 2 centímetros, 20 milímetros, ó, que maravilha, ó, entendeu? Aqui é pra botar na caixinha, na caixinha ali, a cópia da DAS, ó, ali a caixa, é aqui a tela padronizada, né, ela vai ser com pino trava, com a ferragem original, com a tela nesse padrão, não é uma tela cortada avulsa, onde você corta a tela em qualquer lugar, enfim, ela carrega a tela com borne, né, tela toda com borne pra dar... Pra dar padrão na caixa, no acabamento, pino trava, né, todo no pino trava, então vai ser uma caixa com acabamento excelente mesmo, viu? Muito bom, valeu!